Quero dizer para aqueles que dizem que somos, que não somos nada diante da batidão que nos circunda. Nada é nosso, nada nos pertence. Somos só um navegante, ou melhor, um aprendiz de navegante que neste oceano existencial procura ser simplesmente mais uma gotícula em meio à infinitude líquida que compõe o vasto mar. É chegada a hora de reformularmos a nossa visão sobre o mundo. Pensemos hoje um mundo justo para todos, um lugar de paz, igualdade, fraternidade e liberdade. Não importa a dimensão conquistada, pois se tocarmos uma pessoa concretizaremos a nossa missão. Ninguém é proprietário. Vivemos uma ilusão, um reflexo efêmero. Amanhã pode ser o fim de mais uma criatura. A realidade vivida é parte da nossa memória, uma alusão em preto e branco, pois compartilhamos uma irrealidade quase perfeita, ou seja, vivemos uma cópia quase perfeita de um mundo dito real. Vivemos um contexto diferente, mas as dores são as mesmas. A felicidade é um bem além da materialidade existencial. A paz é uma luz infindável. Precisamos buscar, visualizar e guardar sua essência dentro de nós. Utilizemos a sua plenitude para transformar o mundo em um lugar de esperança para as futuras gerações. Despertemos, rumo à era das luzes, deixemos o provicianismo e cresçamos. Através da arte podemos levar a luz para os descelebrados, pelo sistema alienante. Não pratiquemos a masturbação intelectual, passamos das fontes literárias o meio libertador para os bestializados. A morte nos liberta das cópias perfeitas do existir. Somos forasteiros, solitários, mesmo no meio de uma multidão. Vivemos, sofremos, amamos, acreditamos e morremos na individualidade do ser. É na particularidade existencial que compreendemos a intensidade das dores vividas no decorrer dos processos evolutivos. Façamos da humanidade o nosso foco existencial. Lutemos até o fim dos dias em prol dos esquecidos, dos bestializados, dos descelebrados. Morremos objetivando a paz, o amor e a justiça universal. Precisamos lutar seguindo rumo a horizontes desconhecidos, acreditando nas possibilidades do existir. O planeta precisa passar por rupturas, é chegada a hora de reformularmos o contexto que nos circunda. Os sonhos de hoje são os reflexos da realidade do amanhã. Tudo passará, independente das nossas escolhas ou vontades. Cultivemos um amor que transcende o ser e se pragmatiza na alma. Compartilhando um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo.